Se você não tá sabendo, então fica sabendo Hoje, hoje, as mina aqui do céu As mina lá da binária mina Da buceta doce As mina lá do coqueiro e as mina Bota na chota, bota, bota na buceta sim Bota na chota, bota, bota na buceta sim Bota na chota, bota, bota na buceta sim Perereca não pode falar, perereca é que passa Perereca não pode falar, perereca é que passa Pocque, poque, poque, poque Pocque, poque, poque Se você não tá sabendo, então fica sabendo hoje Hoje, as mina aqui do céu, as mina lá da binária mina Da buceta doce, as mina lá do coqueiro é mina Bota na chota, bota, bota na buceta sim Bota na chota, bota, bota na buceta sim Bota na chota, bota, bota na buceta sim Perereca não pode parar, perereca que passa 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 Obrigado.